Caia o tema de redação que for. A certeza de que eu tenho é que se você seguir o mesmo padrão que tem por trás de toda redação no Enem que ganha mais de 900, você também vai ganhar essa nota e sem fazer muito esforço. Esse é o principal objetivo desse mini curso de redação. Eu vou identificar com você padrões que existem em todas as redações que ganham mais de 900 no Enem, eu vou utilizar materiais de apoio com respaldo absoluto no edital do Enem, utilizar a tabela de correção que os próprios corretores do INEP utilizam para corrigir a sua redação do Enem e te mostrar o passo a passo para fazer qualquer redação independentemente do tema. Esse vai ser um curso inteiramente prático, onde eu vou apresentar para vocês o manual de correção, vou corrigir uma redação com vocês e te mostrar como a redação do Enem é corrigida. Assim você aprende a pensar como um corretor de redação pensa para corrigir a sua redação e vai facilitar na sua escrita do texto. É muito fácil você hoje em dia se deparar com uma postagem no Instagram ou em qualquer outra rede social que te mostra dicas a respeito da redação do Enem. Só que na maioria das vezes essas dicas não apresentam uma metodologia adequada ou também passam algum tipo de informação que não tem nenhuma pertinência significativa no contexto do Enem. E esse grande número de informações desnecessárias a respeito da redação constitui o principal motivo que te impede de ir bem na prova. Você está munido de vícios do ensino tradicional e eu quero desconstruir esses vícios com esse mini curso de redação. Então eu vou pegar essas principais mentiras que existem sobre a redação do Enem, eu vou comparar com a tabela de correção com o respaldo absoluto no edital do Enem e ainda vou mostrar a redação em nota mil que tem justamente o que disseram por aí que não podia ter. Agregando para você autonomia, senso crítico e acima de tudo desmistificando a redação do Enem. A sua principal dificuldade na redação não é com o repertório, é com a organização. O repertório no Enem, eu vou mostrar para vocês que só vale 80 pontos na competência 2. Ou seja, você consegue ganhar até 920 na redação do Enem sem fazer um único repertório. E também não existe essa romantização de repetição de palavra na redação. Tem professor por aí que briga com o aluno só porque ele repetiu a mesma palavra duas vezes. E eu vou mostrar para vocês redações que repetiram a mesma palavra 16 vezes e ganharam nota mil no Enem. Eu vou mostrar para você que não é adivinhar tema de redação que vai fazer você ganhar nota boa. Não é impressionar o seu corretor de redação com palavra bonita, com palavra complexa. Não é utilizar outro sim, revés, pulcral, dessarte, destarte, que vai garantir você ultrapassar a barreira dos 900 mais. E se você demora mais de uma hora para poder fazer uma redação do Enem, muito provavelmente você acredita nesses vícios do ensino tradicional que na realidade não existem no Enem. Na medida em que você aprende a estrutura geral e identifica os padrões dentro da redação do Enem, o tema não vai ser um problema para você. Eu sempre gosto de passar um exemplo dentro da sala de aula para os meus alunos, onde eu mostro para eles como seria uma redação que tem um padrão que ganha mais de 900 se o tema for a caneta. Imagina que o tema da redação é a caneta. Me faça um texto dissertativo argumentativo com esse tema. Apenas 5% das pessoas que fazem o Enem conseguem mais de 900 pontos na redação. E 95% faz uma redação expositiva e não coloca os argumentos dentro do texto. A maioria das pessoas ia simplesmente olhar para esse tema, a caneta, e descrever as características do tema. Exemplo, essa caneta é vermelha, essa caneta é de acrílico, essa caneta é da marca Bic. Tem 4 meses que eu comprei essa caneta e eu gosto de usar essa caneta. Beleza. Cadê o posicionamento? Cadê a contextualização? Cadê a apresentação do tema? Cadê a justificativa de o porquê ocorre esse problema? Se você soubesse a estrutura geral desse tema de redação, você ia fazer o seguinte. A caneta foi um objeto criado pelo ser humano para poder representar suas ideias e emoções através da escrita. Pronto, já fiz a minha contextualização e apresentação do tema. Agora vai ser o quê? Meu posicionamento, que é a tão temida tese na redação. No entanto, no Brasil, observa-se que essa caneta representa um retrocesso da humanidade. Simplesmente eu coloquei o meu posicionamento junto com a contextualização com essa frase. Agora eu vou justificar de o porquê acontece esse problema, de o porquê acontece de a caneta ser considerada um retrocesso da humanidade e eu vou justificar o porquê desse meu posicionamento. Agora vem causas ou consequências de como isso acontece. Isso acontece pela não reutilização dos materiais recicláveis dessa caneta e acúmulo de lixo. Essas são duas causas que eu vou defender no meu desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E vou resolver essa problemática na minha proposta de intervenção. Então no meu desenvolvimento 1 eu vou aprofundar o porquê não acontece a reutilização dos materiais recicláveis dessa caneta. Certo? Eu vou justificar de o porquê, isso é uma causa de o porquê a caneta representa um retrocesso da humanidade. Eu posso aprofundar essa questão dizendo que a caneta tem vários componentes. A gente tem partes metálicas, tem partes de acrílico, a pessoa também não é educada conforme a coleta seletiva de lixo. Então eu vou aprofundar essas causas dentro desse desenvolvimento. E no desenvolvimento 2 eu vou falar de como acontece essa questão do acúmulo de lixo, que é outra causa de um porquê acontece a minha problemática da tese que eu citei lá na minha introdução. E na proposta de intervenção eu vou resolver o quê? As causas do problema que eu apresentei na minha introdução, que seria acúmulo de lixo e não reutilização dos materiais recicláveis dessa caneta, que é o tema da redação do Enem. Perceba a simplicidade do que eu tinha apresentado aqui para você. Você não precisa ter medo da redação do Enem porque é isso. É simples. Não precisa de redação complexa, de rebuscamento de escrita, de palavra bonita para você ganhar nota boa. Você tem que seguir o padrão que tem em toda redação que ganha mais de 900 no Enem. Seguiu isso, você também vai ganhar essa nota porque não tem como o corretor julgar a sua redação. Porque está no edital, tem que cumprir e ponto final. O corretor do Enem não vai corrigir a sua redação. Porque corrigir é critério subjetivo. Ele tem que colocar a objetividade que é pautada no edital para analisar a sua redação e comparar com o manual. Corretor de redação não corrige redação. Eu gosto de falar que o corretor é um consultor. Ele vai consultar a tabela de correção para atribuir a sua nota. E é por isso que não existe isso de impressionar o seu corretor de redação para você ganhar nota boa. Porque ele não pode ficar impressionado. Ele não pode julgar a sua redação como bem entender. Ele tem que estar pautado no edital. É assim que a sua redação é corrigida. Então, feita essa apresentação dos objetivos principais desse curso, fica o convite para você vir e fazer parte dessa nova história. Vai ser um próximo passo dentro de um capítulo da sua história de vida. Eu quero ensinar você a ter autonomia e a não seguir esses estigmas que são passados na redação do Enem. Eu quero ensinar você o que realmente é a redação do Enem. Então, fique esse convite e venha aqui comigo. Eu quero ensinar você o que é a redação do Enem.